Alô, torcedor palmeirense. Chegou a hora de a gente mostrar a nossa força e apoiar nosso patrocinador. A Crefisa mais uma vez está concorrendo ao prêmio Época Reclame Aqui. Eu preciso do voto de vocês. Para ajudar, galera, é bem simples. É só acessar o site prêmio.reclameaqui.com.br, que está aqui embaixo, selecionar a categoria Soluções Financeiras e votar na nossa Crefisa. O voto da nação palmeirense será fundamental para mais essa conquista. Ah, vale lembrar que a votação é popular e pode ser feita entre os dias 15 de agosto e 23 de setembro. Boa sorte, Crefisa! Vem pra Fã, seu primeiro passo para o futuro.